Fala aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando esses dias? Embora a gente está programando as aulinhas semanais, o que o Bruno sempre pede, né? A gente fala isso na aula, semanalmente. Não adianta uma vez na semana, alguns minutos, na nossa aula de educação física. A gente tem que fazer mais vezes durante a semana. Nós temos sete dias na semana. Então a gente tem que preencher esses sete dias. Colocar mais atividades no decorrer da semana. Portanto, galera, essa aulinha é um estímulo para vocês colocarem mais vezes na semana. Pode colocar essa aulinha ou pode colocar mais outras aulas que vocês têm. O repertório motor de vocês é grande, é vasto. Então, seguindo sempre as orientações da OMS, a princípio, vamos sempre evitar aglomerações. E chama mamãe, chama papai, chama quem estiver na sala, nessa quarentena com vocês, a fazer a aula. Tá? Conto com vocês. Beleza? Galera, explicar passo a passo a nossa aulinha dessa semana. Ok? Primeira parte, alongamento. Vamos fazer sentado essa semana. Segunda parte, maquecimentozinho com bola. Tá? Vamos trabalhar com bola essa semana. Terceiro. Terceira parte, é aquela nossa serija do bolo. Ele está fazendo um maior sucesso. Segunda parte, teve muita, muita, muita reposta positiva da nossa caça ao tesouro. Vou buscar mais itens hoje, também, domicílio de vocês. Tá? E vou caprichar. E aqui fiquei sabendo que o jornal foi um sucesso. Muitos teve dificuldade. Então, vou caprichar. Tá? Vou caprichar nos itens, hein? Se preparem. Então, galerinha, como o tio já havia falado, tá? Vamos fazer o alongamento sentado. Vamos caprichar. Beleza? Vem comigo. Puxa os dedinhos e traça lá no alto. Cai para um lado. Voltou. Posição inicial. No outro. Voltou. Lá na frente. Voltou. Puxa o cotovelo atrás. Troca. Beleza, ó. Talvez. Sim. Fizendo, ó. Puxa lá na ponta do pé. Trocou. Continua com essa perninha dobrada. Essa perna que está esticada. Vou lá atrás, ó. Agora, eu vou com o meu tórax lá na ponta do joelho, ó. Seguro. Trouxo. Agora, aproveitar que já está dobradinha já a perninha, ó. Vou lá atrás. Troco. Meleza. Tá bom. vamos meter bronca a olhinha já fizemos algumas vezes cheio de chuva não precisa de muito espaço livre então isso aqui a gente consegue fazer quando tiver um colchonete pode deitar no tapete pode deitar no chão não tem problema nada que você vai de tudo beleza coloque o chinelo 30 vezes 30 abdominal ok eu quero de 20 a 25 deitou cruza bracinho oposto com o joelho cotovelo vai lá na ponta do joelho ó ok 20 a 25 show e troca tá pessoal agora vamos fazer aquela nossa passadinha ó passadinha coloque o pezinho lá na frente o pé de trás fico na ponta do pé tá eu tenho vários alunos que amam esse exercício tá nós vamos agachar e voltar agachar e voltar bem devagar assim tá como terminar posso fazer 10 a 12 10 a 15 no máximo no máximo 15 2 séries beleza metem branco galera vamos fazer o bolichineiro frontal 30 segundos conjugando com um movimentozinho de perninha girando com ato de círculo tá 1 2 3 e já o braço bem esticado 30 segundos deitou estica uma perninha tá levanta e roda 10 vezes depois ó mudo a cabeça aqui no colchonete tá jogando só levantou para vocês verem 10 vezes para cada lado depois faz com a outra perna também fechado 2 séries hein não é pra matar fazer uma só não hein atenção hein responsável tá aí vendo você fazendo hein tá vamos fazer o clássico bump tá a gente bota aqui ó agachou eu vou botou a mãozinha aqui na perto da perninha pulo mãozinha abaixo quadril subo 15 vezes 15 vezes de 15 a 20 tá beleza conjugo com uma paradinha aqui na flexão 20 segundos no meio e sempre duas vezes tá uma só não precisa três não vou fazer duas vezes duas séries cada exercício de competir pode ter um descanso tá vou fazer um deslocamento estático ó 30 segundinho 30 segundinhos beleza arrumei colchonetezinho pezinho no chão mãozinha aqui na nuca só para apoiar a cabeça solto o arzinho lá no final do movimento ó 30 vezes de 25 a 30 duas vezes fechado então galera vamos lá é nesses dias né de confinamento social de quarentena é nós o ser humano a gente tem que estabelecer regras estabelecer rotinas para que a gente não perca no tempo a gente não fica alienado a gente não ficar a ver navios então o que que a gente precisa colocar rotina estabelecer regras horários no dia a dia normal a gente levanta espalda os dentes toma um café ou uns vão pra escola outros vão pra um curso ou vão pra um clube fazer alguma atividade física né conforme o tio Bruno falou então existe rotina nesses dias a gente tem acompanhado que as pessoas ficam sem regras sem fazer isso então importantíssimo é a rotina organizar o tempo e suas tarefas diárias colocando sempre o exercício físico a atividade física no dia a dia de vocês não é uma vez na semana a gente tem que colocar mais vezes na semana pegue essa urina pegue todo o repertório motor que vocês tem da aula do tio e coloque no dia a dia de vocês isso vai trazer só benefícios para vocês guarde esses dias pegue esses dias para que vocês possam bater papo com os pais de vocês trocar ideias tá isso tudo é importante esses dias de confinamento social que a gente está tendo são dias para a gente ficar pensando o que podemos melhorar o que podemos evoluir tá cada um melhorando o seu cada um evoluindo a sua parte ó meus pequenininhos tio Bruno tem feito com o maior carinho essas aulas espero que vocês tenham gostado ok espero que já já estaremos fisicamente juntos porque mentalmente estamos juntos também né esses problemas todos de saúde pública que estamos vivendo física corpo e mental dias de perturbações vamos tentar sempre melhorar cada um melhorar o seu cada um melhorar de aponte conforme você equilíbrio ok os